Olá amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Janis, do canal de receitas do Janis. E hoje, eu trouxe para vocês aqui um preparo para os dias frios. Caiu muita temperatura para esses dias aqui, então eu resolvi fazer um caldo, uma sopa. Qual seria? Olha aqui, olha o que que é, sopa de mandioca, com os pedaços grandes, bem caldalosa. Mas antes de encerrar esse nosso preparo, eu peço a vocês que estão chegando agora aqui. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e receba todas as nossas receitas. Mas agora vamos parar com essa conversa, vamos soltar a vinheta e vamos cozinhar. Então, amigos, vamos começar aqui, apresentando nossos ingredientes, como que é de praxe, né? Eu tenho aqui uns 2kg de mandioca cozida, já está tirado o fiapo dela do meio, que é a pardurinha. Tenho aqui também, eu tenho aqui 1,5 litro de caldo de frango. Oi, filha, tudo bem? Uma invasão aqui. Tenho também aqui, 1 alho poró, que está fatiadinho em rodelas. Uma cebola grande, que na verdade eu dividi em 2 potinhos. 2 pimentas de edimoso, para dar uma picância para o nosso preparo. Alho picadinho, eu vou usar aqui uma colher, uma colher e meia mais ou menos. 2 tomates picados. E aqui ó, veja o que é isso aqui. A nossa carne vai ser uma costelinha borboleta. Olha os ossinhos dela. Essa aqui está inteira, mas eu piquei ela. Deixei inteira para vocês verem, mas vou colocar tudo picadinho aqui. Isso daqui foi uma sobra de churrasco. Então eu vou reaproveitar para fazer a nossa sopa. Tenho aqui, azeite para fritar a carne, pimenta do reino e sal a gosto. Vamos desenvolvendo a nossa receita aqui e nós vamos ver o que nós vamos utilizando. Certo? Só indo seguindo o nosso passo a passo. Bom, meu primeiro passo aqui é aquecer a panela, a panela de pressão. A panela de pressão é grande, ela é de 12 litros. Cabe bastante coisa aqui dentro. Vou soltar um bom fio de azeite aqui dentro. Vou entrar com as carnes que eu já piquei. Como a costela já tem gordura, vou deixar ela soltar a gordura dela, um pouco de azeite. Vou aquecer bem ela, para depois entrar com os outros temperos. Aguarde um momento. Enquanto a nossa carne vai aquecendo, aqui ao lado eu estou colocando o nosso caldo de frango, para ele aquecer também. Pelo menos, ele já acelera um pouco o processo de colocar a água fria, que vai quebrar o cozimento da carne e dos outros ingredientes. Vamos aquecer agora para colocarmos juntos. Carne aquecida, vamos entrar com a cebola. Aqui nós temos meia cebola, mexidinha, mais a outra metade da cebola. Vou deixar murchar um pouquinho, porque eu sempre falo, eu coloco primeiro a cebola, para depois colocar o alho, para o alho não entrar direto e queimar o nosso alho aqui. Observando aqui. Vou pegar uma colher de alho, uma colher generosa de alho aqui. Essa colher é uma colher, não é de chá e não é colher de sopa, é colher de sobremesa. Colocado o alho. Agora nós vamos mexer aqui, misturar o alho, a cebola e a carne, já vai pegando o gosto do nosso tempero. Vamos deixar refogando aqui agora. Refogado aqui nossa cebola e o alho, olha só. Já ficou marronzinha, está caramelizando. Já vou entrar com o tomate. Para deixar o tomate derreter mesmo, só lá tem que derreter aqui dentro. Vamos misturar. Não coloquei sal porque a carne índia estava salgada do churrasco, então por enquanto não foi sal. Deixar aqui. Refogar mais um pouquinho. Vou entrar agora com o nosso alho poró, colocando aqui. Com a nossa pimenta dedo de moça também, eu tirei as sementes vão ficar muito fortes. Vamos misturar bem aqui. Dá mais uma refogadinha. Olha como fica colorida a nossa panela aqui. Muitas cores. E o burquê que está aqui está maravilhoso. Deixa eu dar uma boa refogada aqui. Daqui a pouco vamos entrar com a mandioca que já está cozida. Muito bem, amigos. A carne já está refogada. Já está bem coradinha ela. Chegou o momento a colocarmos a nossa mandioca. Vou colocar aqui ó. A mandioca. Então deu bastante mandioca. Misturar. Vou mexer ela aqui para pegar os sabores lá do fundo da nossa panela. Que sempre o sabor fica lá no fundo. Olha só que cor já veio para cima. Carne. Andioca para o fundo. Vou colocar aqui. Agora é uma colher. Uma colher de... Vai ser uma colher de sopa. Porque aqui é de sobremesa. Aqui ó. Uma colher de sobremesa. Mais uma. Para dar uma colher de sopa. De sal. Não um pouquinho. Pimenta do reino. Eu gosto da pimentinha do reino. Dá um sabor especial para o nosso preparo. E vamos entrar agora aqui. Com a nossa água quente. Do caldo de galinha. Está aqui ó. Entramos aqui com a... Tem mais um pouco de caldo aqui. Esse não está frio porque faltou. Para esquecer um pouquinho mais de caldo. Mexer aqui. Ele... Cobriu a nossa mandioca. Vamos ver se vai cobrir. Não. Eu vou colocar mais água agora. Porque não cobriu toda a mandioca. Cobriu a mandioca. Mas como eu vou colocar na pressão. Precisa de um pouco mais de água. Já vem. Vou aquecer um pouco de água. Vou colocar e vou fechar a panela. Pronto. Já aqueci um pouco mais de água. Vou colocar aqui. Essa água que eu aqueci. Cobriu bem o nosso... A nossa mandioca. Aqui ó. Veja bem. Acho que deve estar um... Um dedo e meio. Quase dois acima da nossa mandioca. Agora eu vou fazer o que? Vou fechar a nossa panela. Vamos aqui. Fechar a nossa panela. A hora que ela começar a ferver aqui. Eu abaixo o fogo e deixo cozinhar tranquilamente. Já já voltamos. Agora eu abri a panela para ver como que está. Já experimentei o tempero, o tabu de sal. Ó. Tem uns pedaços grandes aqui que eu vou apertar ele para diluir. Então eu vou cortar esses pedaços aqui com a própria colher de pau ao meio. E vou... Como ela está um pouco rala ainda. Eu vou deixá-la cozinhar mais um pouco. Mas o sabor já está maravilhoso. Vou fazer isso e já volto com vocês amigos. Então amigos. Agora é o momento especial da nossa receita. Aquele momento que eu adoro. Que eu amo. Vamos lá. Vamos abrir aqui. Olha. Olha como está essa sopa. Deixa eu... Olha só aqui ó. Tem pedaços de mandioca, pedaços de carne. Vou tirar um pouco para provar. Uma pimentinha aqui. Olha como está. Eu gosto bem do caldo dela. Tira um pouco para provar. Vou colocar um cheiro verde aqui em cima. Que eu amo. E agora... Me desculpem. Aquela hora maravilhosa. Misturar bem o cheiro verde. Está muito quente. Gente do céu. Que delícia. Está maravilhosa uma sopa. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like para ajudar o nosso canal. Eu vou comer um pouco. Olha só. Com a pimenta de moça. Muito bom. Um pouquinho. Hummm. Divina. Com esse tempo frio que está fazendo agora. Nada melhor que uma sopa de mandioca. Então amigos. Encerramos por aqui o nosso programa. Agradeço vocês a audiência. O nosso muito obrigado. E fiquem com Deus. ек e podcast. Não immediat nooit. Não 재oukem com Deus. No dis Michael E. T kroca. Isso implica uma vez.